Seja bem-vindo à segunda aula do curso de limites do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte. Considerando as funções f e g dadas por f de x e z de x iguais a 1 cx for menor ou no máximo igual a 1 e 2 cx for maior que 1, defina os limites. Ou seja, vamos definir aqui os limites da função f e g baseado nessas leis aqui, que diz o quê? Aqui, quando a variável x for igual ou menor que 1, ou seja, é menor ou no máximo igual a 1, y vai ser igual a 1, ou seja, o correspondente em y para x vai ser 1. Ah, quando a função for, a variável x, quando o valor de x para a função for maior do que 1, o correspondente em y vai ser 2. Agora, antes de definir aqui os limites dessas duas funções, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Bom, gente, observe aqui as funções e vamos, através da análise dos gráficos, estipular aqui os limites das duas. Vamos lá, observando, o que a gente tem? Simples, a gente tem que a função f de x é contínua em todo o ar de seu domínio. O que isso quer dizer? Que para qualquer valor de x aqui, eu vou ter um correspondente em y, o que não ocorre aqui para a função g, a função g de x. Por quê? Observe aqui que é uma quebra no gráfico. Observe que quando eu tenho aqui x igual a 1 ou a igual a 1, eu tenho o quê? Eu tenho uma quebra no gráfico e o correspondente aqui da função, o correspondente para x igual a 1, passa a ser 2. E eu coloquei uma quebra aqui no desenho do gráfico. Ou seja, a função g de x, ela não é contínua para a igual a 1, mas é contínua para todo o ar diferente de 1. Observe, gente, que dependendo do material didático que você estiver utilizando, no lugar do ar vai estar o quê? Ou seja, vai estar aqui que f de x é contínua em todo o x de seu domínio. Por sua vez, g de x não é contínua em x igual a 1, mas é contínua em todo o x diferente de 1, como você pode ver aqui no gráfico da função g de x. Agora, através dessa análise, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que nós podemos intuir que o limite, por exemplo, da função f de x, quando x for igual a a, vai ser o quê? Vai ser o f de a. Mas para a função g de x, a gente vai ter o quê? Que quando x tende a a, o limite dela vai ser igual a l. Por quê? L é o valor que corresponde ao valor de x igual a a, para que a função seja contínua naquele ponto que a variável x está tendendo. Aí você diz, não entendi nada. Como assim? Simples, a gente não tem aqui. Quando a for igual a 1, ou quando x for igual a 1, isso dá da mesma. a igual a 1, x igual a 1, aqui a mesma coisa. Observe. Nós temos uma interrupção no gráfico, uma quebra no gráfico. Então, o que isso quer dizer? Que a função não é contínua. Por quê? Porque não há uma correspondência na função, no desenho da função, quando a variável tende a 1, se aproxima de 1. Então, qual seria o valor para que a função g de x, ou a função g, tivesse um limite quando x estivesse aproximando de 1? Ou seja, quando a variável x estivesse aproximando de 1. Bom, este valor a gente vai chamar de l, que é o valor adequado para que não haja uma interrupção no desenho do gráfico da função. Para que não haja uma quebra no desenho da função. Sempre que nós tivermos uma função que não é contínua, que tem uma descontinuidade, para calcular o seu limite, a gente vai ter o quê? Que é achar este valor, este valor que a gente chama de l, que é o valor adequado para o que a função não tem uma interrupção em seu traçado. É o valor que vai corresponder ao valor que a variável x está tendendo. Ou seja, é o valor de y que vai corresponder ao valor que a variável x está tendendo, para que a função não tenha uma interrupção. Portanto, limite de g de x quando x tende a a vai ser igual a l. Agora, observe a função f de x e veja o seguinte. Limite da função f de x quando x tende a a é o f de a. Por quê? Porque a função aqui é contínua, então o correspondente de x quando x tende, ou seja, quando x se aproxima do valor a, vai ser igual ao quê? Ao correspondente de a. Por quê? Porque a função tem quebra em seu desenho. Logo, é limite de f de x quando x tende a a é igual ao f de a. Agora, observe este gráfico aqui à direita e preste atenção no seguinte. Agora, se a função não fosse contínua, tivesse uma quebra, nós diremos isso aqui. Limite de f de x quando x tende a é igual a l. Por quê? Imagine aqui que não tivesse o correspondente, que o f de a não fosse presente no gráfico da função, que ele estivesse fora do gráfico da função. Então, a função não seria contínua em x igual a a. Então, o limite dela seria o quê? O valor necessário para que a função fosse contínua naquele ponto. Então, quando a variável x estivesse se aproximando de a, o limite dela seria l, que é o quê? Que é o correspondente, que é o correspondente y necessário para que a função seja contínua naquele ponto que a variável x está se aproximando. Então, a outra coisa é o primeiro ponto. E aí, se a função é o seguinte. Então, a função é o seguinte. E aí, se a função é o seguinte.